Todos os quatro pacientes desse quarto do hospital infantil foram diagnosticados com virose. O Leonardo começou a ter ânsia de vômito logo depois que voltou da praia. Eu não conseguia comer uma maçã, né? Eu estava comendo raspadinha, né? Eu só senti aquilo, tive que correr para o banheiro, assim, a diarreia. E depois eu vomitei, tipo, não consegui comer a maçã. Deve ter sido a água que não pegamos filtrada e alguma coisa do quiosque que ele comeu. Isso deve ter dado algum problema no gastrointestinal dele. Em casa, os pais da Amanda não conseguiram amenizar os sintomas e também a trouxeram para cá. A menina passou mal depois que teve contato com a irmã que estava com virose. Ontem ela descendeu de vômito, vomitou, né? E dor no corpo e tal. E não conseguiu comer nada, né? E daí a gente esperou até hoje para ver se de repente melhorava, era algo passageiro, mas não era bem assim. Aí tivemos que trazê-la para medicar. No verão, esses casos são frequentes e os sintomas geralmente bem parecidos. Diarreia, vômito, dores no corpo e em muitos casos, febre. A hora que a família deve buscar atendimento é a hora que a criança apresenta sinais de desidratação. A boca seca, o olho encovado, menos produção de xixi, a pele fica com o turgor um pouco diferente, um pouco mais espessa. O choro é um choro sem lágrima. Então, esses são sinais de que a criança já perdeu tanto líquido, seja pelo vômito, pela diarreia, e que não está conseguindo repor esse líquido adequadamente através da ingestão oral. O vírus pode durar entre 3 e 5 dias no corpo. Nesse intervalo, é preciso cuidar principalmente da alimentação, que exige um cardápio restrito. O ideal é aumentar a oferta de líquido. Como fazer isso? Então, suco, leite, chá, água de coco, aumentar de forma bem gradual e consistente a oferta de líquidos para a criança. E atentar para esses sinais de desidratação que eu citei anteriormente. Várias situações podem ser a causa da virose gastrointestinal. Entre elas, a injeção de água do mar ou o manuseio de alimento com as mãos sujas. O ideal é que esse cuidado já seja preventivo, né? Seja no manuseio dos alimentos, na higiene adequada dos alimentos, na procedência de onde vem esses alimentos. Para tudo isso, você garantir que o alimento que chega à mesa seja de uma qualidade confiável. Se alguém está com virose, a recomendação é evitar que outras pessoas usem o mesmo espaço. E já quem está com os sintomas iniciais, antes de procurar atendimento médico, a dica é fazer uso de receitas caseiras. Ele vai receber um soro de hidratação oral, que é disponível em todas as unidades básicas de saúde, né? Ou um soro de hidratação com sabor, cuja palatabilidade, a aceitação da criança é maior. E aumentar ou reforçar a ingesta de líquido. Isso é o mais importante. Essas outras receitas alternativas, elas carecem um pouco de evidência científica do seu funcionamento, né?